Procurador-Geral da República, José da Costa Siménez, informa que esta ONU foi em remata o encontro com o Presidente da República. José Siménez informa que se total o caso de Sira-NB, o Ministério Público registra, composto que se fulano março, ha mutuco atos ida, nenu luresin hitu, no fulano abril, ha mutuco atos rua lima. Estádio de emergência, da final de contas, durante março, nene, e ha dilita registra, processo, oito anlio, 167. Estádio de emergência, fulano abril, nena laren, nena, e ta, 205 processos marco registra, processo, a setor. Total, fulano nena laren, fulano ruano nena laren, processo, entrada, e a nível, a nível nacional, termos inclui a Gabinete Central de Combate à Corrupção, e a 649 processos, durante fulano ruano nena laren. Total, nena laren, fulano ruano nena laren, e a nível nacional, e a 649 processos marco, termina. José Siménez informa, mas que é situação em estado de emergência, mas bem o Ministério Público continua a ralar o serviço normal, rodejalo de liberação, banheira decisão do Conselho Superior. Durante fulano março no abril, total, caso, ne bema calona, processo, hamutuk, atusito, hatnulu, o sinúmero, ne, consegue termina, ono, processo, atusnen, hatnulu, resensia. Procurador-geral, ne, mosateten, quando, na base de julgamento, urgência, o processo interrogatório, o arguido detido, se o Ministério Público continua a organizar, órgão de polícia criminal, se a banheira, e a casa urgente. Além de ne, o tribunal, se a saiu na decisão, o arguido, na rua, ne be comete crime ou mecidio. Na tentativa de mecidio, ne be acontece, e a lorão, se a nulure, 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 Marcelo, Gasparina de Souza, El Ugaio, ZMN.